Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês, então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do RockBH, beleza? Valeu! Pra iniciantes, o que a pessoa deve comprar aí, Cleber, é você. Ah, tem bastante coisa, é que ultimamente tá tudo muito caro, né? Instrumentos musicais estão... Por exemplo, a questão da guitarra, por exemplo, que geralmente é muito conhecido e tudo mais, hoje a gente tem marcas acessíveis, eu vou, por exemplo, entrar em questão da guitarra, que é algo que eu conheço, fala-se muito de Gibson, nossa, Gibson, Gibson, esses dias eu tive um bate-papo sobre luteiria e a galera falou, gente, vocês virem as marcas que hoje tá vindo, dá um pau em tanta Gibson, Gibson aqui é... É mesmo? É, mesmo. Fala, cara, tá... Gibson, na verdade, a gente fica nessa aí, de marca em marca, mas a gente não vê tanta diferença assim. Então agora eu quero saber que em relação a teclado e tudo, como é que vocês... o que vocês recomendam pra iniciantes? E se tem essa questão da marca mesmo, tem tanta diferença assim, a diferença, a timbre e tudo mais? O que eu vejo, por exemplo, os teclados de hoje em dia, muitos estão trazendo timbres melhores do que antes, né? Então, como eu te falei, eu sou endorcer da Cássia, né? Eu tenho... faz uns 5 anos já que eu tô na Cássia, eu gosto bastante do que eles trazem, né? Porque pra mim é bem... é bem... como é o nome? Fugiu o nome da... o preço é bom e... Custo-benefício. Custo-benefício, é essa palavra que eu tinha assumido. Por exemplo, eles têm linhas assim mais... eu tenho o PX5S, por exemplo, que é o de 88 teclas, que ele tá numa faixa de 5.500, então você vai pegar um teclado nessa ideia aí, que é profissional, que você vai achar por 10.000, por 11.000, tipo um Nord, né? Lógico, a marca é muito maior, mas eu vou te falar, eles não perdem muito pros sons, não, porque é uma coisa que eu já tinha... muitos tecladinhos já percebem, falam, a tecnologia deu uma melhorada, né? Então, algumas coisas são melhores que as outras, eu acho que todo instrumento de teclado que vem de samplers, de coisa, tem uma marca que tem coisas que... eu já usei bastante marca diferente, então eu gosto de coisas da Holland, eu gosto de coisas da Yamaha, eu acho que às vezes... eu não gosto do piano da Holland, gosto do piano da Yamaha, gosto do... então, é meio que assim... é meio que de... é meio... é meio pessoal o gosto, né? Mas, que nem as linhas novas de Iniciante da Caça são bem justas, assim, são bem bacanas, até as linhas de piano... piano digital, né? Mas tem um monte de marca, assim, paralela que tá vindo também, eu já tinha visto, eu nunca experimentei tantas, mas tem uma chamada Waldorf, que eu já vi que também era bonita, que era bacana. Tem alguma marca nacional? Tem a... de com piano tem a Tokay, né? A Tokay eu acho que é a mais nacional, né? Mas ela é especializada em órgão, essas coisas, mas ela tem um piano, ela tem algumas coisas e também é... Ela tem nada, nem nada, né? Ela tem os pianos, tem alguma coisa assim, a Tokay é nacional também, mas também eu acho que não é tão barato, se é barato eu falo assim, menos de mil reais, Se você achar pra Iniciante, eu conheço, tem umas duas linhas da Caça que eu sei que tá uns 850, 900 reais, e controladores, né? Tem gente que compra controlador e usa timbre no... Assim, é que quem vai começar, às vezes pagar 1.500, 2.000 reais no teclado, às vezes é meio... já se assusta aí, né? Aí fala assim, puta, eu queria começar, mas, nossa... É, é mais ou menos por aí. Mas dá uma assustada, então às vezes a pessoa tem uma primeira experiência, né? Tipo, de teclado, passou o tempo... É difícil achar teclados por 400, 500, só se for usado, né? Tipo, tem as linhas PSR, tem as linhas... Então depende de tudo que você quer, se você vai... Ah, é só pra ver se eu gosto, se vai ter teclado sensitivo, se tem peso de piano, se... Ah, tudo depende, eu acho, né? Mas tem que dar uma boa pesquisada, sabe? Legal. Eu gosto de pesquisar. Você, Juliano, e você, o que você pode recomendar? Ah, cara, eu sou fã de Roland. Roland e Korg, eu acho que tudo deles é bom, né? Eu acho que o Roland é líder de mercado e tal, né? Mas, assim, eu acho que tem um teclado da Roland, que é um teclado de entrada, chamado Roland Go. Dizem que é muito bom, nunca toquei, mas dizem que é muito bom. É muito bom. É uns 1.600, 1.700. Ah, então é um preço ótimo. É um preço bacana. Já é uma linha boa, que se você for querer se especializar, você já fica com ele, você não precisa trocar, né? É, pra custo-benefício é ótimo. Aí é que tá, né? Tem a questão, custo-benefício, se você estiver pensando em custo-benefício é uma coisa, agora se você estiver pensando só em benefício, aí você vai pagar a coisa cara. Vamos supor, se você quiser, porque também tem essas duas linhas, né? Você quer um instrumento que se assemelhe o máximo possível a um instrumento acústico, que se assemelhe a um piano, então você vai comprar um clavinova, você vai comprar um piano digital. Agora, você quer um teclado mesmo, pra você ter som de pad, som de synth lead, né? Sons eletrônicos mesmo, aí você vai pro lado dos workstations, né? Então, ou dos próprios sintetizadores, né? Mas, assim, como instrumento de entrada, pode ser... Eu acredito que deva ter alguns workstations que são mais baratos, mas, por exemplo, se você vai comprar um piano digital, vamos supor, você vai querer comprar um piano digital daquela linha boa pra caramba, clavinova, da Yamaha, Eu acho que é mais barato você comprar um piano acústico. Você tem piano acústico mais barato do que os da clavinova. Porque a tecnologia deles de simulação de som acústico é tão violenta, né? Aquela resposta de tecla que é igualzinha a resposta de peso de piano, resposta de pedal perfeita, o móvel é lindo, maravilhoso, elegante pra caramba. Sabe? Compre, então, um piano logo, né? Sinceramente, se for pra eu escolher entre um piano mais ou menos e um clavinova, eu fico com um clavinova. É incrível onde a tecnologia chegou, é incrível onde a tecnologia chegou pra fazer a simulação de um instrumento acústico. É absurdo. É absurdo. Agora, se você quer um instrumento com características eletrônicas mesmo, aí não tem jeito. O Kleber falou dos Nord, os Nord são caríssimos, né? Caríssimos. Você compra Nord pra você ostentar, né? É a Ferrari dos Teclar. Não, os novos Montage da Yamaha, tá 26 mil reais. Você vê o pessoal falando somente 29 mil reais. Falando somente. Exatamente. Isso que o Kleber falou dos controladores, é uma ideia também, porque controladores costumam ser bem baratos. E como que é a ideia? O controlador é só um teclado, ele não tem som dentro dele. Então, você tem que acoplar aquele teclado em algo que gere o som. Você tem duas formas. Você pode acoplar esse teclado ou num módulo de som, né? Que geralmente são mais baratos, né? Aí você tem módulo da Roland, módulo da Korg, né? Que é como se fosse o cérebro. O cérebro gerador do som. Você liga via entrada MIDI nesse módulo e funciona. Ou você pode conectá-lo via USB em alguma interface de áudio. Você liga no seu notebook, né? Você pega uma interface de áudio lá, um Reaper, sei lá. Que vai te dar os sons. Aí você escolhe o timbre. Então, junta aquele teclado com o computador e dá o timbre. Aí você arranja uma boa caixa, um bom monitor de referência, sei lá. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa. Exatamente. Legal, cara. Pessoal, quero agradecer a presença aí. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa. E você vai conseguir ter uma coisa boa, relativamente pouco presa.